Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando, 100 bolas, numeradas de 0 a 0, 0. A primeira dezena tá na tela, bola azul 0, 5. Azul 0, 5. O sorteio da Loto Mania começando, boa sorte pra você. Bola azul 65, azul número 65. Mais uma dezena chegando, bola branca 20. Branca, número 20. Fique de olho na sua aposta e boa sorte. Bola rosa 16, rosa número 16. Você concorre a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número. Bola vermelha 31, vermelha número 31. Foram sorteados 5 números, faltam 15. Mais uma dezena chegando, bola rosa 96. Rosa 96. E aí tá marcando, o prêmio está acumulado, pode sair pra você, hein? Bola preta 0, 7. Preta 0, 7. Na sequência, tem Loto Fácil, último sorteio da noite. Bola rosa número 86. Rosa 86. O globo girando, você chamando, a sorte chegando, bola laranja 29. Laranja número 29. Tem Loto Mania segunda, tem Loto Mania quarta, tem Loto Mania sexta. Bola verde número 13. Verde, 13. Foram sorteados 10 números, faltam 10. Loteria as caixas, já pensou? Bola azul número 15. Azul 15. O globo girando, você chamando, a sorte chegando, bola cinza 28. Cinza número 28. Calma. Este prêmio pode sair pra você. Bola marrom 54. Marrom número 54. Bola rosa 56. Rosa 56. Amanhã às 7 da noite, tem sorteio da Loteria Federal. Garanta o seu bilhete e boa sorte. Bola marrom 44. Marrom número 44. Foram sorteados 15 números. Faltam 5. Mais uma dezena na tela. Bola branca 30. Branca número 30. É o sorteio da Loto Mania. Bola cinza 78. Cinza 78. Você ganha prêmio com zero acerto. Ganha também a partir de 15 acertos na Loto Mania. Bola preta 67. Preta número 67. A bola ficou parada ali. Número válido normalmente. Mais uma dezena chegando. Bola branca número 40. Branca 40. E agora, o vigésimo e último número da Loto Mania. Bola preta 17. Preta número 17. Vamos conferir as 20 dezenas sorteadas no concurso 2643 da Loto Mania. Os números sorteados foram. 05, 65, 20, 16, 31, 96, 07, 86, 29, 13, 15, 28, 54, 56, 44, 30, 78, 67, 40 e 17. Auditoras, confirmam? Sim, confirmam. Sim, confirmam. Obrigado. Após a apuração, fique atenta. Fique atento à página da Caixa para saber de onde são as apostas premiadas ou se o prêmio está acumulado. loterias.caixa.gov.br loterias.caixa.gov.br Tchau.